2020, em Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. 3035-4400, sólida imóveis, mais informações, ligue 3015-7000. Construtora Alianz, aqui eu vivo melhor. Zona Sul Imobiliária, nos quatro cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Construtora Maçai, vale mais para você. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse, MRV, mais de 3 mil cópias entregues na Paraíba. Olá, bom dia. Sábado 7 de março, o programa Tambaú Imóveis está começando. Hoje vamos falar sobre compliance na construção civil e no mercado imobiliário. Quais os efeitos cíveis e criminais? E para debater esse assunto aqui com a gente, estamos recebendo os advogados Carolina Marques e Gustavo Rabai. Quer comprar um imóvel na planta, em construção, pronto ou também você quer loteamento de casas, no giro de ofertas, as melhores condições para adquirir um imóvel das principais construtoras imobiliárias do estado da Paraíba. E tem novidade, feirão da construção da Ferreira Costa. E no momento imobiliário, mais uma dica do presidente do COFES, João Teodoro, que vai falar um pouco da financiamento caixa econômica. Novidade para você, hein? E você, telespectador, você já sabe que pode participar aqui ao vivo, encaminhando suas dúvidas e perguntas através do nosso número de WhatsApp. Anote aí, fora do estado da Paraíba, o DDD é 839-9854-2857. Tambaú Imóveis, programa original que traz informações a você, telespectador, está no ar. E hoje a gente vai falar sobre compliance, que é essencial para a prevenção de fraudes ou casos de corrupções nas empresas, sobretudo os efeitos cível e criminal. E a repórter Vanessa Braz conversou com o promotor do GAECO sobre o assunto. Vamos ver. Para ampliar essa discussão sobre o uso do compliance nas empresas, eu vou conversar com o promotor do Ministério Público da Paraíba, Reinaldo Serpa, que vai explicar para a gente de que forma esse compliance, que é um programa de integridade, ele pode ser positivo nessa relação das empresas com o poder público. O compliance, que em regra, de regra geral, é entendido como a conformidade da empresa com as leis e regulamentos de determinado país. No nosso país, o compliance é algo que já vem sendo difundido e aplicado em outros países já há muito tempo. Mas em nosso país, ele veio a ganhar muito valor e aplicação após a lei anticorrupção, a lei 12.846 de 2013. E o compliance, ou o programa de integridade, ele visa prevenir a prática de atos de corrupção por empresas, pessoas jurídicas e privadas em geral, mas principalmente empresas, em face da administração pública. E o compliance também previna a prática de atos antiéticos ou de corrupção privada entre as empresas. E só para trazer um conceito, o programa de integridade ou compliance é um conjunto de regras, de códigos de conduta e de canais de denúncia instalados dentro de uma pessoa jurídica privada, especialmente as empresas. E por meio desses códigos de ética, se permite ter conhecimento de atos de corrupção e colaborar-se com as autoridades para que tais pessoas envolvidas sejam punidas no âmbito penal, no âmbito civil e no âmbito administrativo. Agora, Reinaldo, aquelas empresas que possuem esse programa, adotam o compliance, elas estão isentas de atos de corrupção de fato? Não. As empresas que possuem o programa de integridade de forma efetiva, e há regras, tanto no regulamento federal, que é regulamento além de corrupção, quanto no regulamento estadual aqui no estado da Paraíba, existem regras para verificar se esse programa de integridade é realmente efetivo dentro da empresa. Se ele não é, não faz de conta. Porque caso esse programa de integridade seja efetivo, existente dentro da empresa, e ela venha a ser pega, envolvida com atos de corrupção, e venha a responder ou no âmbito administrativo ou no âmbito judicial por esses atos de corrupção, a existência do compliance vai servir como uma forma de atenuar as sanções impostas a essa empresa. Por isso que é muito importante não só instalar, mas ter de forma efetiva o programa de integridade na empresa, principalmente para aquelas que lidam com o poder público. Há um caminho a ser percorrido na tendência de se tornar obrigatória a utilização de compliance nas empresas aqui no Brasil e na Paraíba? É, pela lei federal, a lei de corrupção, o programa de integridade é uma faculdade da empresa. É muito bom que ela tenha o programa, mas ainda não é uma obrigação. Creio que a tendência é que isso venha a ser colocado como obrigatoriedade no futuro, porque o programa de integridade, para ser efetivo, ele envolve custos, principalmente as pequenas empresas não têm esse custo e essa expertise para instalar um programa de integridade efetivo, mas penso eu que trata-se de uma tendência nacional, alguns estados já têm exigido para que algumas empresas possam contratar com o poder público, com rede de licitação ou não, que essa empresa tenha o programa de integridade, que é uma forma já de prevenir, de evitar atos de corrupção por parte dos dirigentes, representantes e empregados da empresa, em face do patrimônio público. Obrigada, promotor Reinaldo Serpa, que contribuiu com esse debate, esse diálogo com relação ao uso do compliance aqui na Paraíba e também nas empresas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vanessinha. Hoje vamos discutir sobre compliance na construção civil e no mercado imobiliário, quais os efeitos cíveis e criminais. E você já sabe, telespectador, que pode participar aqui ao vivo, encaminhando suas dúvidas através do nosso número de WhatsApp, anota aí novamente, você que chegou agora, DDD 83 para fora da Paraíba, 998-54-2857. E para esclarecer esse assunto importantíssimo, a gente conversa aqui com os advogados Carolina Marques e Gustavo Rabai. Bom dia, doutora Carolina Marques, bom dia, doutor Gustavo Rabai, vocês que são advogados, referências na Paraíba sobre esse tema. E eu começo com a senhora, doutora Carolina. A gente sabe que o Brasil está sendo passado a limpo, graças a Deus. Lógico que precisa avançar muito mais, mas para o telespectador que está aqui nos assistindo, que possivelmente esse nome não possa ser entendido, o que é o programa de compliance na literatura, mas no dia a dia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Rômulo, bom dia, Gustavo, bom dia aos telespectadores. Bom, o compliance, como o nome já diz, ele é uma palavra em inglês. Ele é originário do verbo to comply e ele significa estar de acordo, estar em conformidade. Um programa de compliance, ele é um conjunto de medidas e de disciplinas que a empresa deve seguir para estar de acordo, em conformidade com as leis nacionais e com os regramentos internos da própria empresa. Agora, as pessoas têm ideia da importância do compliance hoje no Brasil, doutora? Bom, o compliance, ele, nesses últimos anos, ele foi tendo um vigor e a realidade hoje é que as pessoas estão começando e já efetivamente implementando programas de compliance em suas empresas. Já podemos dizer que é uma realidade. Amém, graças a Deus. Doutor Gustavo, muito obrigado pela presença. Como surgiu o compliance no Brasil? Eu sei que o senhor é professor da universidade, de pós-graduação, de mestrado. Diga ao telespectador, como o Brasil acolheu isso? Muito obrigado pela presença e, novamente, bom dia. Obrigado, bom dia. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, né? Sobretudo com minha querida companheira de jornada, Carolina Marques. Bom, o compliance no Brasil, ele tem, talvez, como fato histórico marcante, o ano de 1998, com a chegada da lei de combate aos crimes de lavagem de dinheiro, a prevenção à lavagem de dinheiro, a lei, enfim, de combate ao branqueamento de capitais e a prevenção. E, sobretudo, porque nesse mesmo ano nós tivemos uma resolução importante do Banco Central que reflete a preocupação da comunidade global com o problema dos controles internos, especialmente os controles do sistema financeiro. Daí foi a criação do COAF por essa época e também nós tivemos, eu diria, a introdução de uma cultura de integridade que já se inicia em 1977 com um documento internacional, uma lei internacional chamada FCPA dos Estados Unidos, que em 1975 foi idealizada pelos membros da Comissão de Ações e de Controles da Bolsa de Valores da Comissão de Negócios, de ativos, de transações de ativos dos Estados Unidos. Então, esse FCPA e a criação do SC, juntamente com, em 1997, a criação da Comissão da Basileia, refletem, então, a criação das normas do Brasil. Mas, assim, para o público em geral, a palavra compliance só aparece mesmo diante da aprovação da lei anticorrupção empresarial brasileira, que é de 2013, Romulo. Em 2015 foi regulamentada essa lei anticorrupção brasileira, que seria, então, talvez, a certidão de nascimento do compliance no Brasil para o público em geral, não apenas para o setor financeiro, não apenas para a regulação do setor bancário, mas em relação, sobretudo, aos atos de corrupção que a gente viu acontecendo, especialmente com a Lava Jato. E o Mensalão também, de certa maneira, foi um marco para a criação dessa nova cultura de integridade que a gente tanto fala. A cadeia produtiva da construção civil é a segunda maior, só perdendo para o agronegócio. Eu lhe pergunto, quem está nos assistindo, construtores, incorporadores, donos de imobiliárias, corretores de imóveis e todos que fazem e compõem essa cadeira. Só as grandes construtoras de grande porte e as grandes imobiliárias de grande porte é que precisam fazer compliance? Ou todos que estão aí, desde o micro, do médio e do gigante? Bom, um mito que existe é que o programa de compliance, ele existe ou ele serve apenas para grandes empresas, até por questões relacionadas à mídia nacional, que ligou muito programas de compliance às grandes empresas, às multinacionais. Nós sabemos, não é, Romulo, que aqui no Brasil e na Paraíba, especialmente, o universo de empresas são de pequenas e médias empresas, de pequenas e médias construtoras. Então, nós não podemos dizer que apenas grandes empresas devem implementar um programa de compliance. Existem, o compliance, ele é um método, ele é um conjunto de disciplinas e que pequenas e médias empresas também podem e devem implementar um programa. Cada um, dentro da sua realidade, dentro do seu negócio, ele vai poder implementar um programa de forma efetiva, porque um programa de compliance apenas de papel, ou que ele não tenha efetivamente, que as suas atribuições sejam cumpridas, ele não serve. Ele, em um programa de papel, ele não deve seguir em frente. Entendi. Na prática, como é posto compliance? Isso a gente falou muito aqui, a reportagem maravilhosa, com o doutor Serpa, do GAECO, vocês já fizeram toda a compreensão filosófica, científica, mas na prática, doutor Guchava, para o telespectador entender como ele participa, como as empresas participam, como o profissional liberal participa, o que você tem a dizer ao telespectador? Bem, Romulo, a primeira questão é que a gente tem que ter o autocomprometimento da administração, da empresa. A gente fala em compliance público e privado. No compliance público, é preciso que os órgãos públicos se comprometam, em primeiro lugar, à regulamentação de suas normas internas, e aí nós temos hoje já a lei das empresas estatais que dá esse norte. Mas, em relação às empresas privadas, nós temos normativas à época da CGU, quando foi, então, implementada a lei e regulada, e ela passa as diretrizes para que as empresas sejam consideradas empresas éticas, empresas que têm uma cultura de integridade. E esse comprometimento da autoadministração é fundamental para se implementar os demais pilares do programa de integridade. E passam pela construção de códigos de ética e conduta, políticas setoriais, e, sobretudo, a cultura de boas práticas em relação a práticas trabalhistas, práticas previdenciárias, tributárias, a prevenção à lavagem de dinheiro e outras formas de criminalidade que possam acontecer, e fazendo tudo que possa proteger também a empresa de alguma possível fraude, que pode haver também do seu funcionário. A própria empresa é prejudicada com procedimentos não operacionais, não padronizados, não regulamentados. E aí há um dado muito importante, né, que as pessoas acham que compliance é só custo, é só gasto. A gente sempre fala, né, Carol, que o compliance é um investimento para que haja um grande retorno para a empresa, sobretudo na sinalização de valor ético para o mercado e de uma nova etapa na construção aí da cultura empresarial e, sobretudo, da governança corporativa inteligente, né. Então, o compliance está muito associado a uma, eu diria, a um empresariado 2.0 ou até 4.0, como o pessoal fala bastante, na indústria, né, da transformação digital. Nós vamos a um giro de ofertas e um intervalo, mas já quero deixar uma pergunta aqui do telespectador Pedro Alcântara, de Campina Grande, que está nos assistindo pelo Portal T5. Ele pergunta o seguinte, é caro implantar o compliance e as empresas vão ter que ter novas contratações? Não responda agora. Você quer material de construção com preço diferenciado e qualidade? Veja o que a Ferreira Costa tem para o feirão da construção. Estamos aqui na loja Ferreira Costa, que continua, gente, com o feirão da construção, com muitas novidades para vocês, né. E, Ceciliano, conta para o povo o que tem de novidades essa semana. Verdade, continua ainda o nosso feirão da construção arrasando, com preços maravilhosos. Não percam, vai até o dia 23 de março, o feirão da construção, que pouco se vê no mercado. Então, aproveite, venha. Nós temos desde fios, telhas, canos e outros materiais que, com certeza, vai entrar na sua obra. Pessoal, vamos às grandes ofertas. Nós temos aí a pia de inox 1,20 da Franklin, concretada. Temos também o tubo de PVC de esgoto da Manco, de 6 milímetros com 6 metros. Temos também o cabo anti-chamas flexível da Asil, de 1,5 milímetro, rolo com 100 metros, por apenas R$ 59,90. Vamos lá, pessoal. Aproveitem essa manhã de sábado para estar aqui conosco. Aproveitando todas as ofertas que a Ferreira Costa fez para você. Vai lá, agora, confere o que o Tambaú Imóveis está mostrando. Procura o vendedor, desvia agora no Tambaú Imóveis. Quero minha promoção, ok? Daqui a pouquinho, a gente está de volta para falar mais sobre Complice. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Voltamos já. A maior valorização do mercado está aqui no Pipa Golf Condomínio e Resort. O primeiro condomínio fechado com campo de golfe da região. Você vivendo ou investindo na Praia de Pipa, onde é verão o ano inteiro. Alta rentabilidade garantida. Corra e adquira o seu. Pipa Golf Condomínio e Resort. Sucesso de vendas. Liga e sólida. A zona sua imobiliária chega a uma década e nosso sentimento é de realização ao termos quantas pessoas realizaram sonhos através dos nossos serviços. Nossa marca é forte, são 10 anos de atuação imobiliária e hoje somos referência no mercado. Estamos nos quatro cantos da cidade, no Bessa, nos bancários, no Geisel e no Valentina. Apostamos naquilo que é capaz de fazer a diferença, de surpreender e de provocar sorrisos. Realizar sonhos é nosso maior objetivo e você cliente é nosso maior patrimônio. Lançamento em GMAX nos bancários. Entrada facilitada em até 28 parcelas, com mensais a partir de 499 reais. O Ville Jardim conta com dois elevadores e acabamento em alto padrão. Com estrutura completa, salão de festas na cobertura, solário, horta compartilhada, piscina, espaço kids, oficina compartilhada, espaço gourmet, bicicletário. Ligue agora e agende a sua visita. Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. A fábrica de sonhos ampliou para atender você. E o melhor, temos apartamentos com zero de entrada e toda documentação inclusa. Aqui, sua carta de crédito analisada na hora. Porque com sonhos não se brinca. Janta Imobiliária, no Geyser e Valerina, 3264-5563. E agora a gente vai falar das novidades do Ville Jardim. Não é isso, Joel? Dê a boa de hoje para o telespectador. Bom dia para você, esse sábado. Uma opção excelente para você que deseja investir ou sair do aluguel no bairro dos bancários. Um dos bairros que mais cresce na cidade é o bairro dos bancários. O residencial Ville Jardim. Fica bem próximo, em cima da principal dos bancários. Olha só o acabamento, como é diferenciado a construção de 3G Maxx. Um residencial planejado, com estrutura diferenciada, onde integra o verde ao concreto. Então, é um residencial totalmente diferenciado do que você já viu. Visite a obra. O residencial está pronto o ano que vem, com dois quartos, todos apartamentos com dois quartos. A estrutura completa de lazer, para você ter ideia, tem área de lazer na parte de cobertura e também tem na parte do térreo. Uma estrutura diferenciada, que você não pode perder. O residencial tem dois elevadores, todos com dois quartos. Além da localização excelente, as condições são ótimas para você adquirir. Olha só essas imagens e veja o que você pode ter para você. Tanto para investir, também como para você morar. Um aluguel aí, realmente, chega a um preço muito bom, porque está no bairro dos bancários, próximo à universidade, próximo à shopping. Próximo a tudo que o bancário possui. Não perca essa oportunidade. Olha só, apartamento de dois quartos, a partir de R$ 177.900. Eu falei dois quartos. Nessa estrutura, a partir de R$ 177.900. Não perca essa oportunidade de sair do aluguel ou de investir. Na zona sua imobiliária, estamos esperando a sua ligação nesse momento. Liga agora, nossa equipe está esperando. Temos aí o sábado e o domingo para você, que não tem tempo durante a semana. Liga agora. Obrigado, Joel. Espero você com outras novidades, próximo sábado. Você gostou? Então, liga agora. A zona sua imobiliária está nos quatro cantos da cidade e, com toda certeza, terá um corretor de imóveis esperando para realizar o seu sonho da casa própria com segurança jurídica. Estamos conversando aqui com os advogados Caroline Martins e Gustavo Rabai sobre compliance na construção civil. E no mercado imobiliário também. Quais esses efeitos cíveis e criminais? Agora, você, telespectador, pode sim participar aqui ao vivo, encaminhando suas dúvidas, muitas perguntas já aqui, através do nosso número de WhatsApp. Anote aí novamente, ddd83 para fora da Paraíba. Quem está principalmente nos assistindo pelo portal t5.com.br, 998-5428-57. Doutora Carolina, eu deixei uma pergunta aqui do Pedro Alcântara de Campina. Ele já vai perguntar, vai perguntar, insistindo aqui. Eu digo, calma, Pedro, já estou perguntando. É custo alto? Tem que contratar novas pessoas? O que é que o telespectador pode nos esperar? E o próprio Pedro Alcântara, muito obrigado, Campina Grande, pela audiência. Bom, muito obrigado pela pergunta. Uma coisa que eu acho que deve ficar bem claro é que compliance, ele não é custo. O compliance, ele é um investimento. Imagine que você vai estar levando para a sua empresa um profissional que vai fazer uma análise de toda a empresa, dos riscos que existem nela. Vai implementar um código de conduta. Vai fazer, toda vai ver como está a situação da empresa em relação a questões relacionadas a fraudes, a questão relacionada a lei anticorrupção, a questões trabalhistas, previdenciárias. O código de conduta, ele vai trazer um regramento sobre como os funcionários, sobre como os terceirizados, se existirem naquela empresa, como eles devem se portar. Tudo isso é um investimento. Isso não é um custo. E o mais interessante, não é necessário que se contratem novas pessoas. Não vai existir uma modificação dentro da estrutura da empresa. Normalmente, nós conseguimos visualizar uma pessoa que consegue, inclusive, continuar com o programa para que ele seja efetivo. Então, dizer que compliance é um custo não é uma verdade. Nesse mundo atual, como o Gustavo muito bem disse, no mundo que nós estamos, a gestão empresarial, ela é algo muito importante. Ela é algo que deve ser levado a sério. Então, o compliance, ele não pode ser levado como um custo. E sim, como um investimento estratégico e competitivo da empresa. A gente está aqui com a Carolina, do Bessa, estamos aqui com o Iago também, que é do Bessa, do Jardim Oceania, estamos com o Paulo de Jaguari, muito obrigado. E a Janaína, doutor Gustavo, ela pergunta o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, agora em agosto, vai estar valendo. Tem alguma coisa a ver, compliance com o LGPD ou não? Ou as coisas são diferentes ou se agrupam? Eu sou suspeito para falar, porque é um tema bem efervescente, é um tema que eu pesquiso bastante. Essa lei vai entrar em vigor a partir de 17 de agosto. E ela, certamente, ela vai ser de caráter obrigatório, assim como foi o Código de Defesa do Consumidor, para todas aquelas empresas e órgãos públicos que têm algum cadastro ou retém algum dado pessoal de seus empregados e também dos seus consumidores, dos seus clientes. E a gente costuma brincar que não existe empresa sem cliente. Então, toda empresa vai ter que ter uma gestão dos dados dos seus clientes. Então, como disse a doutora Carolina, a gente tem aquelas empresas que têm que se preocupar com as questões de seus colaboradores, têm que se preocupar com questões relacionadas à prevenção de listos, de fraudes, questões fiscais. E agora também tem que ter o compliance digital, a preocupação tanto com a segurança dos dados, como também com a gestão desses dados, como é que eles são descartados. A gente teve, semana passada, um caso de uma empresa que ela descartou currículos de candidatos e embalou presentes, entregando para os consumidores as embalagens feitas com os currículos dos candidatos. Isso gera um dano reputacional muito grande. Então, às vezes, mais importante que as multas, e a gente tem hoje já inúmeros casos de multas, doutor Romulo, muitos casos de multas, até de valores consideráveis, mas o pior de tudo é o dano reputacional. Esse dano reputacional é aquilo que o profissional do compliance, né Carol, é aquilo que a gente mais evita. Eu acho que a nossa preocupação número um, e no mundo da internet, com esses dados pessoais circulando livremente, todo mundo certamente usa programas gratuitos e todo programa gratuito coleta dados pessoais nossos e as empresas, às vezes, fazem uma má gestão desses dados que eles compram, que adquirem das plataformas de comercialização de dados pessoais. Isso pode dar um problema muito grande. Então, eu diria que, até complementando o que o Carol disse, compliance não é um custo, é um investimento. Os profissionais geralmente cobram por hora, então, não há surpresa para o empresariado. O empresariado, ele pode contratar sem medo, porque ele sabe exatamente quanto vai custar e o retorno, né, após o investimento. E nessa questão do LGPD, como ela é obrigatória, ela está acendendo muito sinal de alerta e os empresários, em geral, estão nos procurando com medo da LGPD e acabam, antes, tendo que passar pela estruturação básica do compliance. Eu não vejo como fazer a LGPD antes de ter um código de ética de conduta, políticas setoriais, auditorias, investigações internas e eliminar ali os que a gente chama de gaps, né, os problemas que vão surgindo ali, os pontos cegos da empresa que precisam ser aparados. Olha, muita gente aqui perguntando, doutora, sobre quais os benefícios de instalar o compliance na construção civil, em toda a sua cadeira produtiva e também no mercado imobiliário? Pois é, como o Gustavo bem falou, falando da LGPD, hoje em dia, essa questão reputacional, a gestão reputacional que o compliance também faz, a imagem da empresa é algo muito importante. Especificamente, em relação à construção civil, o compliance, ele vai atuar, inclusive, por exemplo, no canteiro de obra. Então, como esta obra, questões relacionadas a, por exemplo, medicina e saúde do trabalhador, como os terceiros estão nesta obra, como eles se relacionam? Então, nós só temos benefícios a trazer com a implementação de um programa de compliance. E a questão reputacional, hoje, ela é um diferencial. O compliance, ele traz essa vantagem, esse diferencial competitivo. Então, a reputação e a imagem da empresa, claro, com a implementação de um bom programa e de todos os mecanismos que o compliance nos traz, ele só traz benefícios, tanto para as construtoras, quanto para o corretor imobiliário também. Porque o corretor imobiliário, ele tem uma obrigação legal de informar determinadas transações relacionadas à lei de lavagem de dinheiro. Então, essas questões, além de uma obrigação legal, existe uma questão reputacional, uma questão de imagem e de diferença que você mostra para o seu público interno, que são aquelas pessoas que trabalham com você na empresa e para o seu público externo, os consumidores e a sociedade em geral, que aquela empresa, ela está em conformidade com as leis do país e com seus próprios valores, com sua própria missão. Enfim, o compliance efetivamente só vem a agregar às empresas. Doutor Gustavo, eu vou deixar uma pergunta para a gente ir para o giro de ofertas e o próximo bloco, que muita gente aqui está com dúvidas sobre auditoria interna. As grandes empresas, pequenas e médias, ela faz, contratam a empresa, auditoria interna, e as pessoas estão confundindo. Complice e auditoria interna. Eu queria que o senhor explicasse a diferença, ou se há também uma interligação benéfica para a empresa que tem esse compromisso em não só vender o seu produto e serviço, mas vender primeiro a imagem da sua empresa. Mas não responda agora, não. Está pensando em realizar o sonho da casa própria e comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança jurídica do negócio? Então, confira agora as ofertas de Tarsísio Galdino, da construtora Alianz e também da Jampa Imóveis. Veja. Se você imaginou em morar perto de farmácias, universidades, escolas, essa é a hora para você adquirir o seu apartamento, sabe onde? Nos bancários. Conta mais, Tarsísio. Bom dia. Bom dia. É isso mesmo. O Cubo House, um apartamento que já está pronto para morar, nós temos unidades de 2 e 3 quartos e com a promoção de ITBI cartório por nossa conta. Uma excelente localização a 50 metros da principal dos bancários. Próximo à escola, supermercado, shopping, farmácias. Então, convido a todos vocês a visitar o nosso estande de vendas aqui no Cubo House, no bairro dos bancários. Você já se imaginou morando à beira-mar, assim, pé na areia? Então, esse seu sonho pode sim virar realidade, não é isso, Ivna? Bom dia. Oi, bom dia. Com certeza. É isso aí. A gente está aqui para te apresentar o Reserva do Atlântico, nosso empreendimento em Ponta de Campina, pé na areia, ficou pronto agora em outubro. Ele tem apartamentos de 119 até 159 metros quadrados. Área de lazer completa, com academia, piscina, brinquedoteca, espaço gourmet. E para completar com a cereja do bolo, quatro decorados no empreendimento que você pode visitar, escolher o seu e já se mudar. Para conhecer mais sobre o Reserva do Atlântico, acesse nosso site ou fala aqui com a gente no 3533-3336. O Valentina de Figueiredo é aquele bairro que tem tudo, tudo pertinho. E a Jampa Imobiliária é claro que deu essa oportunidade para você, não é isso, Eder? É isso aí, Rose. Para sair de vez do aluguel, pertinho da integração do Valentina, o residencial Luxemburgo, com sala ampla, com o exemplo de serviço, dois quartos e uma suíte e WC Social. Sua carta de crédito analisada na hora. Somos uma empresa credenciada à Caixa Econômica Federal. Estamos à frente da Caixa do Geisel e ao lado do City Park, no Valentina. A fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem para a Jampa. E aí? Arrastaram? Então não perca a oportunidade de adquirir o seu imóvel. Liga agora os corretores de imóveis. Estão todos de plantão lhe aguardando. E no próximo bloco, continuaremos esse bate-papo sobre os efeitos cíveis e criminais do compliance no mercado imobiliário e também na construção civil. Vamos a um rápido intervalo. Permaneça aí com a gente. Voltamos já. Ao fim de cada ciclo, nos vêm as imagens mais preciosas e singelas de nossa vida. Memórias que sempre nos fazem recomeçar. É isso. Para os corretores de imóveis, cada negócio realizado é uma história apaixonante. De lutas e vitórias, resultado de um trabalho ético e realizador, que jamais será esquecido. Boas festas e feliz ano novo. De repente, você acorda decidido a devorar um hambúrguer. Mas não qualquer hambúrguer. Um original americano. Suculento no ponto certo. Com aquelas incríveis American Fries. Aí você percebe que existe algo lá dentro de você que pede aquele milkshake. Mas não qualquer milkshake. O melhor do mundo. Então corra. E venha se deliciar com os sabores do Johnny Rockets. Curtir um happy hour. E por que não? Até se divertir em uma dança com a nossa galera. Johnny Rockets. Stay original. O que é viver bem? Para uns é razão. Para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias. Colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança. Aqui eu vivo melhor. A fábrica de sonhos ampliou para atender você. E o melhor. Temos apartamentos com zero de entrada e toda a documentação inclusa. Aqui, sua carta de crédito analisada na hora. Porque com sonhos não se brinca. Janta Imobiliária. No Geyser e Valendina. 3264 5563. 324 5563. E aí, bateu saudade? Mas estou aqui de volta. E agora você confere mais uma dica do presidente do Confesse, João Theodoro. No momento imobiliário, desta vez o assunto da potencialização da Caixa Econômica na concessão de financiamentos habitacionais. Veja. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis da Paraíba e do Brasil. Prazer em estar aqui com vocês de novo. Eu quero falar um pouco hoje sobre a potencialidade da Caixa Econômica na concessão de financiamentos habitacionais e as novidades que ela nos apresenta. Todos sabemos que a maior carteira imobiliária do Brasil hoje pertence à Caixa Econômica. Ela tem hoje aproximadamente 480 bilhões em imóveis financiados pelo Brasil todo. E, segundo ela, segundo a própria Caixa Econômica, isso representa cerca de 60% ou um pouco mais de todos os financiamentos imobiliários concedidos no Brasil. Mas uma nova modalidade de financiamento imobiliário está sendo incentivada hoje pela Caixa Econômica, apesar de que ainda é muito pequeno esse segmento. Trata-se do chamado Home Equity, ou seja, o financiamento da própria unidade habitacional residencial. Quer dizer o seguinte, se eu tenho um imóvel onde eu moro com a minha família e, de repente, eu estou precisando de um empréstimo financeiro para aplicar nos meus negócios, para fazer uma reforma da casa, para pagar uma dívida, enfim, para o que você quiser utilizar esse dinheiro, você pode pegar o seu imóvel e até a Caixa Econômica e solicitar um financiamento desse imóvel. Eu quero deixar essa informação aos meus colegas corretores de imóveis, a toda a sociedade, naturalmente, mas especialmente aos meus colegas corretores de imóveis, para que eles fiquem atentos a esse tipo de operação, porque pode ser um bom segmento para o mercado imobiliário, um bom segmento para oferecer trabalho para os corretores de imóveis, que vão se especializar a respeito disso e oferecer, obviamente, o trabalho de mediação para aqueles clientes que queiram pegar esse tipo de empréstimo. Hoje, a Caixa Econômica ainda está, digamos assim, engatinhando nesse mercado. Dos R$ 480 bilhões que ela tem em financiamentos imobiliários hoje, em carteira de financiamentos imobiliários do Brasil, apenas R$ 6 bilhões estão nesse segmento de Home Equity. Mas ela pensa em fazer crescer de maneira substancial esse tipo de financiamento, até porque há uma previsão da Caixa Econômica de que o mercado imobiliário esse ano vai crescer alguma coisa próximo de 30%. Então, é preciso que a gente fique atento a essas novidades e vamos buscar incentivar a nossa clientela a obter esse tipo de financiamento, que é muito importante. Um grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Importante essa dica, presidente, e eu complemento dizendo a você, telespectador, que a Caixa lançou nos últimos 15 dias agora os juros prefixados. Você sabe a primeira e a última prestação que vai pagar e pode vir inflação, que você não vai ter nenhum problema de aumentar suas prestações. Bacana? E agora continuamos nosso programa com mais um giro de ofertas. Tem imóveis nos melhores bairros de João Pessoa e estão esperando por você. Confira as novidades da Construtora Maçai, também da Construtora Sideral e da Sólida Imóveis. Para você morar bem no bairro dos Estados, um dos bairros mais tradicionais aqui da capital João Pessoa, a Construtora Maçai tem apartamentos para você, não é isso, Flávio? Bom dia. Isso mesmo, Rose. Bom dia. Nós temos o Espaço de Veneza, um empreendimento que está super bem localizado, um empreendimento super completo, com apartamentos muito confortáveis, e agora nós estamos com uma campanha de descontos imperdível. Só temos apenas duas unidades e você não pode perder. Um prédio super completo, onde você vai ter uma guarita de segurança, você vai ter uma recepção super bem equipada, com câmeras. Nós temos uma sala gourmet, um salão de festas muito apropriado para contemplar suas festas de aniversário, o aniversário de casamentos, enfim. Então não deixa de vir ver o Veneza e aproveitar essa promoção e morar num apartamento super confortável. O Veneza é da Maçai e a Maçai está esperando por você. Na hora de comprar o imóvel, é muito importante observar os detalhes, como por exemplo, o piso do apartamento. Eu estou aqui com o Marcelino, que vai dar dicas de como comprar o imóvel, olhando tudo, se o material realmente é de primeira, não é isso? Bom dia, Marcelino. Bom dia, Rose. Bom dia a todos. Estamos aqui novamente no residencial Fênix e Órion, tá? Estamos já lavando para fazer a entrega aos nossos compradores. E como você falou, todo o material nosso aqui é material de primeira qualidade. O piso é todo em porcelanato, tá? Piso de um metro de comprimento. Os corredores são em porcelanato. Os vasos sanitários são os vasos da Petra. As cubas são todas em vidro. O melhor de tudo isso, apartamentos a partir de R$ 199 mil para você. Então, vem para cá, vem conhecer o apartamento sem compromisso. Pega o seu corretor aí de confiança. Você, corretor de imóveis, também tem promoção especial aqui para você, tá? Da construtora Sideral. Quer morar bem? Vem por Bessa Residenciais Fênix e Órion. Hoje você vai conhecer um pouco mais do Pipa Golf, que fica a 5 minutos de Pipa. Não é isso, Jurandir? Bom dia. Bom dia, exatamente. O Pipa Golf é um condomínio fechado na Praia de Pipa. É um condomínio com toda a estrutura de luxo e comodidade, lazer e segurança. E tem um diferencial. É o primeiro campo de golfe do Rio Grande do Norte. Um campo de golfe oficial, federado à Federação Internacional de Golf. Então, vai poder ter ali torneios. E o condomínio Pipa Golf, ele traz vários itens de estrutura de lazer. Então, é um diferencial, só que com uma diferença grande. Ele é um condomínio de luxo com preço acessível. Então, por isso que a primeira etapa já foi um sucesso de vendas. Nós tivemos já 80% aí da primeira etapa de lotes vendidos. Estamos finalizando para poder correr e lançar a segunda etapa. Parcelas inferiores a R$ 500. Corre aqui para a Sólida, consulta um dos nossos corretores, vê as condições de pagamento que tem, faça seu plano e garanta já o seu lote lá nesse condomínio, que já é um sucesso. Gostou dos empreendimentos? Então, está na hora de realizar o sonho da casa própria. Os corretores de imóveis estão todos de plantão, neste momento, lhe aguardando. E a gente continua a nossa conversa sobre compliance na construção civil e no mercado imobiliário, neste sábado, com os advogados Carolina Marques e Gustavo Rabai. E você, telespectador, só pode participar por WhatsApp, não adianta estar ligando aqui, anota nosso número, 83, o DDD, fora da Paraíba, 998-54-2857. Pode mandar as perguntas que a gente está fazendo aqui aos nossos especialistas. Doutor Gustavo, muita gente aqui realmente debatendo essa história de auditoria interna. A minha empresa faz auditoria interna, a minha empresa tem toda a eficiência, eficácia. E compliance? Se junta um e complementar do outro, explica aí as dúvidas, porque é muita gente debatendo aqui comigo. Certamente. É uma das questões que são mais feitas, que são mais colocadas, sobretudo porque a auditoria não se confunde com compliance pelo fato de ela ser desarticulada, ela é momentânea, ela é muito mais relacionada a determinados fatos pontuais e, sobretudo, análise documental desses fatos pontuais e alguma eventual apuração mais detalhada de algum objeto específico. O plano de conformidade, que é como a gente chama o compliance, ele é contínuo, ele não é momentâneo e ele se articula com auditorias, ele se articula também com a criação de políticas setoriais, sobretudo no caráter preventivo. Eu costumo dizer, Romulo, que o compliance é o coração da consultoria e, sobretudo, da advocacia preventiva, sobretudo porque ela evita problemas que depois vão desaguar no Poder Judiciário e um dos instrumentos, por exemplo, que a gente mais utiliza são as investigações internas e a prática do due diligence, que é quando você tem uma dúvida em relação a algo que não está correspondendo às normas do setor, às normas de conformidade, é feita uma apuração, é feito um questionamento para as partes envolvidas e, às vezes, se elimina ali uma distorção, se elimina algum erro no processo da cadeia produtiva de uma forma, das rotinas mesmo, da empresa, de uma forma muito mais simples do que se dando, fazer uma auditoria e parar tudo. Mas claro que as auditorias são necessárias para um sucesso, para o êxito, de um programa de conformidade bem feito, bem construído. Ela embasa muito, né? A auditoria embasa também o nosso programa de conformidade. Elas se complementam, na verdade. A auditoria e o compliance se complementam. A auditoria, como o Gustavo muito bem disse, ela é de uma coisa pontual, né? De um fator, algo que aconteceu. E o compliance não. O programa, ele é contínuo e a auditoria, ele dá suporte também ao programa. Doutora Carolina, a Operação Lava Jato no Brasil, ele foi um divisor de águas. Apesar de ter tido antes dela várias operações, mas foi o divisor de águas para a questão da moralidade, seja na questão pública, seja na privada. E as pessoas confundem que o compliance só serve para proteger a lei anticorrupção. É isso mesmo ou o compliance é para fazer a questão ética e outros fatores? O nascedor do compliance aqui no Brasil, como o Gustavo falou, a nossa certidão de nascimento é a lei anticorrupção. E claro que com a Lava Jato, muito se falou e se fala ainda de questões relacionadas à lei e a políticas anticorrupção. Mas hoje, a setorização do compliance é uma realidade. Nós temos hoje, por exemplo, que já tratamos aqui, o compliance digital, o compliance trabalhista, porque todas essas coisas, tudo isso, o compliance, ele é também prevenção, Romulo. É muito importante a gente ligar o compliance à questão da prevenção. O empresário, ele tem que se antever aos fatos. E existem fatos que nós podemos visualizar antecipadamente com um programa de compliance. Então, claro que questões relacionadas à questão anticorrupção, elas são importantes em um programa. Mas, por exemplo, nós tratamos também de questões reputacionais, de imagem, de relacionamento entre os funcionários, de questões voltadas ao meio ambiente, medicina e saúde do trabalho. Então, é um programa muito abrangente de proteção e prevenção à empresa. Carol, se você me permite, até talvez uma das normas mais antigas de compliance no Brasil sejam as normas regulamentares. Sim. Na medicina e segurança do trabalho. É verdade. Só para pontuar uma questão histórica. E pegando esse gancho, tudo que é novo, as pessoas estão aí na fase experimental. E muita gente me perguntando aqui se há muitos erros ou que o senhor, que é assessor de várias empresas na instalação do compliance, pode apontar alguns erros básicos, erros crassos, erros graves na implantação do compliance nas empresas. Muito boa pergunta. Voltando mais uma vez aos aspectos práticos. Existem alguns pilares para a instalação do programa. Como eu falei, começa com o comprometimento da autoadministração. Depois nós temos uma fase de conhecimento, de classificação do risco. É muito importante classificar o risco. Um dos principais erros das empresas é não classificar corretamente os riscos. E aí, nisso, as auditorias vão ser muito importantes. Onde a auditoria vai realmente ser relevante para detectar os problemas, as questões cruciais da empresa, os riscos inerentes, os riscos operacionais. E a partir daí, é muito importante que seja feito, criado, elaborado o Código de Ética de Conduta e as políticas setoriais que refletem esses riscos devidamente classificados. Então, no momento em que se estrutura, é importante pensar em questões reais da empresa. E questões que possam prevenir um prejuízo futuro e danos à própria reputação da empresa no futuro. E talvez um dos principais riscos e problemas, ou erros mesmo, na implementação, na estruturação do programa de integridade, é o fato de se achar que o Código de Ética de Conduta vai fazer milagre por si só. Que as pessoas não precisam se comprometer. E, às vezes, o peso vem nas costas dos colaboradores e o responsável da empresa, a autoadministração, não tem o seu papel, não tem a sua parcela de engajamento. Isso acontece muito quando se pega de surpresa um colaborador, um despachante, com um problema de corrupção e depois não se pode alegar que não se que se tinha desconhecimento. Porque a responsabilização é a objetiva da empresa. Vamos a um intervalo, mas já muita gente perguntando aqui, pegando o gancho do doutor Gustavo, quais os riscos das empresas em não instalar o complace? Mas não responda agora. E agora vamos a um rápido intervalo, permaneça aí com a gente. Faltamos daqui a pouco para falar mais sobre complace. Até já. Confie sempre no corretor de imóveis. Ao comprar, vender, alugar ou avaliar um imóvel, conte com o trabalho de um corretor de imóveis. Certifique-se de que o profissional é legalizado com registro de inscrição regular e fique tranquilo para fechar negócio. Acesse confie no corretor.com.br. Cresce Paraíba. Seus sonhos não têm limites e o Parque Jardim da Costa da MRV tem tudo ilimitado para você. Ilimitado por te deixar perto do shopping, da praia dos Seixas e do bancários. Ilimitado por te oferecer inovações exclusivas. Ilimitado por te proporcionar tanto lazer que a sua felicidade aqui vai ser assim também. Ilimitada. MRV. MRV. Tambaú Imóveis. Oferecimento Jampa Imobiliária. Com sonhos, não se brinca. Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Ligue agora e encontre o seu imóvel. 98893-2020. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. 3035-4400. Sólida Imóveis. Mais informações. Ligue. 3015-7000. Construtora Alianz. Aqui, eu vivo melhor. Zona Sul Imobiliária. Nos quatro cantos da cidade. Bessa, bancários, Geisel e Valentina. Construtora Massai. Vale mais para você. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3 mil cópias entregues na Paraíba. Tambão Imóveis está de volta e vamos direto para mais um giro de ofertas. Não aguenta mais viver de aluguel? Quer ter um cantinho para chamar de seu? Então, confira agora as ofertas da Zona Sul Imobiliária, da MRV Engenharia e também da N Holanda Construtora. Acompanhe. Mais um empreendimento da Zona Sul Imobiliária e agora aqui no Melhor do Bessa. Não é isso, Joel? Bom dia. Conta mais para a gente sobre esse empreendimento. Bom dia. Uma oportunidade para você que deseja morar ou investir aqui no bairro do Bessa. Localização excelente. Um prédio completo. Olha só o que a Zona Sul Imobiliária preparou para você nessa manhã de sábado. Para você ter a oportunidade de investir bem e de morar bem aqui no bairro do Bessa. Apartamentos com dois e três quartos. Prédio com área de lazer completa. Piscina, salão de festa, espaço gourmet, churrasqueira, academia, espaço quiz. Tudo isso em uma ótima localização. Próxima à escola, supermercados, academia. Tudo o que você precisa para morar bem aqui no bairro do Bessa. Não perca essa oportunidade. Zona Sul Imobiliária esperando a sua ligação nesse momento. Liga agora. O Parque Flórida fica aqui no Hernani Sátiro e é claro que é da Construtora MRV. Todas as facilidades para você comprar seu imóvel. Aqui comigo, Leandra, que vai explicar direitinho para você como funciona. Bom dia, Leandra. Bom dia, Rose. O Parque Flórida é um empreendimento nosso da Construtora MRV, pronto para morar, com toda a área de lazer completa. E aí, o que você faz para comprar? Com apenas R$ 500,00 de sinal, você consegue comprar o seu imóvel com parcelas menores que o aluguel. Com condições especiais, a Construtora vai pagar para você ITBI, registro totalmente grátis. Estamos localizados aqui por trás do macro. O que está faltando para você comprar o seu AP? Vem com a gente. A MRV realiza o seu sonho. Estamos aqui no HP Shopping e aqui ao meu lado, o Alisson Holanda, que vai falar para vocês sobre novidades de espaços aqui nesse shopping. Não é isso? Bom dia, Alisson. Bom dia. Novidades são espaços exclusivos pensados para você. Nós temos um shopping exclusivo em Tambaú, que já ficou consolidado em nossa cidade, com lojas e marcas exclusivas. E estamos aqui com espaços para o segundo semestre. Traga você a sua loja de forma estratégica para o melhor local de Tambaú. Então nos procure, temos corretor aqui no local para conseguirmos uma condição especial. Ficou interessado nas ofertas? Ligue agora e aproveite as oportunidades, pois os corretores de imóveis, digo novamente, estão todos de plantão, sábado, domingo, feriado, dia santo. Liga e vai realizar esse sonho com segurança jurídica. Estamos aqui continuando o nosso bate-pato e as entrevistas com os advogados Carolina Marques e Gustavo Rabai. Você, telespectador, obrigado por sua audiência. Pode continuar encaminhando suas dúvidas através do nosso número de WhatsApp, 83-UDDD, 998-5428-57. Eu deixei uma pergunta aqui, de muita gente interagindo agora, depois que eu fiz a pergunta. Se não implantar nas empresas o compliance, tem algum perigo, sofre alguma sanção? O que a senhora indica para quem está nos assistindo? Bom, os riscos são inúmeros, apesar de que o risco é inerente a qualquer negócio. Mas o compliance, como eu já tinha dito anteriormente, o compliance ele visa muito a prevenção desses riscos. Então, dependendo do risco que exista, por exemplo, a nossa lei anticorrupção, ela traz que aquelas empresas que se relacionam com o poder público, existindo um programa de compliance efetivo na empresa, o programa de compliance não é obrigatório, mas ele é um atenuante das sanções que a lei anticorrupção traz. E, com o programa de compliance, vários riscos podem ser minimizados. A prevenção desses riscos traz maior lucratividade para a empresa e maior competitividade para ela. Olha, falando em risco, muita gente está perguntando o seguinte. A gente tem várias atividades econômicas, regulamentadas, informais, todo tipo de atividade. O Brasil é amplo, é gigantesco, é um país continental, republicano e democrata. Mas, qual é o risco que o senhor pode apontar, principais, nas atividades econômicas, para que o telespectador entenda? Tem um risco disso dentro daquilo? Bom, há alguns setores que são muito estratégicos hoje, pegando até um pouco do que o Carol falou. Questões ligadas à direito do consumidor. Se a empresa tem um programa efetivo de conformidade, voltada também para as boas práticas das relações de consumo e relações com a concorrência, ela pode, em processos administrativos, ainda que nos estados e municípios não estejam regulamentadas essas práticas, perante o poder público federal, pode conseguir inúmeras vantagens, inclusive diminuição no valor das sanções. A gente tem hoje casos até de diminuição de 50% do valor das multas aplicadas. No caso dos estados e municípios, há uma corrida hoje para a regulamentação, também em relação às interações das empresas com o poder público. Então, toda empresa que contrata com o poder público, não somente terá as vantagens, mas também, em alguns casos, vai ter a obrigatoriedade de manter um programa de integridade, exatamente para atenuar esses riscos. Doutora Carolina, muito obrigado pela presença. Vocês, com o doutor Gustavo Rabai, deram um show aqui do assunto. Vou trazê-los novamente, porque é um assunto que não se esgota. Muitas perguntas que a gente, em uma hora, não consegue debater tudo. E vou dizer que fiquei orgulhoso, nesse sábado, dia 7, vocês estarem aqui interagindo com a gente. Muito obrigado e, com toda certeza, a gente continua esse debate num outro sábado. A gente fica por aqui, mas sábado que vem, Tambaú Imóveis, não se esqueça. Marca aí, pontualmente, no seu calendário, às 9 horas da manhã. Se você perdeu algum momento desse programa, ou não assistiu os programas e edições anteriores, acessa agora, portalt5.com.br. Vou repetir, portalt5.com.br. A gente fica por aqui e não podemos deixar de parabenizar todas as mulheres do meu coração. Eu sei que dia 8, amanhã, é o dia internacional, mas todos os dias são os dias das mulheres. Amanhã, que é o dia delas, você pode dar uma rosa, um presente, mas o respeito e o carinho à mulher é muito mais do que um presente físico. Que tenhamos cada vez mais mulheres na construção civil e no mercado imobiliário também. E hoje, você que gosta de futebol, tem bola rolando na tela da TV Tambaú. Jogaço, esporte e Santa Cruz fazem mais um clássico das multidões pela Copa do Nordeste. Só aqui você assiste. E o jogo será transmitido a partir, anota aí, das 13h45. Às 15h45, 13h45 da tarde, ao vivo, você não pode perder. Obrigado pela sua audiência. Sempre digo que juntos somos muito mais fortes. E um bom sábado, com toda certeza. E aí, meu irmão.